E aí galera, aqui quem fala é o Phinox, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos dar continuidade a mais uma jogatina de Dragon Ball Z Kakaroto. No episódio anterior, o Goten e o Trank se fundiram, fizeram o Gotenks e lutaram contra o Majin Buu, que também evoluiu para sua segunda forma. Lembrando galera, já deixa aquele like para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho de notificação. E lembrando que tem vídeo novo de segunda a sexta, às 14h e às 20h, então fiquem ligados, bora para o jogo. Pareces, comecei exatamente de onde parou no último vídeo. Porra, ainda está sendo benzido lá. E aí, olha aí. O que tem ele? A cara... Não é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ops, primeiro aqui, ó. Vamos ver o que tem pra gente deixar o Gohan mais cabuloso, mais capirotesco. Super Saiyan 2... Ele já não era o Super Saiyan 2. Poder liberado. Masenco guiado. Aí dá pra melhorar o Masenco guiado. Super Onda de Ki rápida, Onda de Ki rápida. Essa bagaça é o Kamehameha. Não preciso, quer dizer, sim. Vamos ver se aqui eu treino alguma coisa. Vixe. Falta algumas paradas ali. Já obtido. Punho do martelo, Super Kamehameha. Falta a medalha, então... Partiu pra missão. Partiu esbagaçar uma Jindu agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, gente. Até embora... Pessoal. Tem que ser só que eles conversam. Tchau, tchau. Estou gravando, né? Está tudo aqui no sábado. Então é um na sequência do outro. Ai, tem que tornar a bunda de ficar sentado. O criculo está iludido, cuidado. Tô com uma cara de velho, né? Partiu. Ele vai comer o Gohan, né? Toma o meu Mazenco guiado aí. Poder total, irmão. Droga. Cadê você? Ô droga! Além de pegar de longe, só tordou Esse é teleguiado, esse não escapa fácil não Esse não é teleguiado, mas é bagaçador Soltei o normal Toma aí, toda hora Chegou 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 Vai tomar nessa metralhadora aí O máximo é um Puxa Aaaaaaah Ixixi Toma Olha aí, meu mazenho Olha aí, meu mazenho Olha aí Olha o outro mazenho aí Hum, essa foi braba, hein Hum Aaaaaaah Quem Oca Eu não gosto Hum Droga O que é isso? Ah, toma, que linda é! Vai tomar, vai perder aqui ó, na metralhadora Adeus, seu verme O que é isso? Ah, você era você Estou muito longe, muito longe Eu senti muito forte Eu senti muito forte Eu não me許ia mais forte Eu não me許ia mais forte Ele era um maluco Masinvoo Seve muito bem Eu não me許ia mais Você não me許ia mais VEETAIM, VEETAIM, VEETAIM DA! Tem uma divertida ai Mortar, VEETAIM Eu me posso dizer que você deixou? Estou fazendo... Señora? Eu vou brincar com você Eu não sei... Se você realmente... O que é isso? O que é isso? É isso. Deixa eu te ouvir. É isso aí. Mais... Dragon Raider... Tudo bem. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A transformação em Super Saiyajin de Tranks está disponível. Ótimo! Eita! Arranquei a montanha ali. Mister Satan? O que é isso? Sim O que é isso? O que é isso? O Mr. Satan! Você falou assim, não? Não, eu vou nos juntar com a minha casa do Senhor. Eu estou vendo a minha casa do Senhor. Eu não tenho a minha casa. Ele é o seu próprio. Meu companheiro canino. Eu estou a busca de você. Nossa, jogaram Mr. Satan! Mr. Satan VI... O que? O que? O que você está fazendo? Ei, os homens! O que? Não... Não tem que ver, você é o que? Você é o que? Primeiro, você é o que? Por que? Você não queria matar você? O que? O que? Você é o que? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nossa, os moleques vão cair na trap aí... Cairam na bait, hein? Vão ser absorvidos... E agora que dá merda... O que você está fazendo? 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 Isso aí. É realmente absorver um Super Saiyajin 3 aí... Aí deu ruim. Tá bom, vai ficar os planinhos aí... Que... É isso aí... Se você quer virar um jogo de jogo de jogo de jogo... Se você conseguir virar um jogo de jogo de jogo... Era tão fácil, não. Hum, hum, hum... Não sei se não, não sei. Não há um inimigo, mas o que você não tem mais um inimigo? Você disse que o Majin Boo antes, certo? Se você derrubar a você, isso é o principal objetivo! Entendi, então é assim. É um ganho. Bem embaçado né Vamos com tudo Me pegou ainda Ele não deixa eu dar um combo Droga Droga Hum, mesmo fazendo curva Nossa que droga Ah, quando ta no chão essa merda buga Nossa Agora a luta ta difícil Quebrou a defesa Comi minha ultima semente Deus Pelo menos Quebrou Nça E augusta Minha ultima Quebrou 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 Tchau, tchau. Toma. Toma. Vai tomar na minha chuva. Toma. Droga. Oxe, tá me interrompendo agora com qualquer golpe? Toma. Tchau. 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 Ai, me fomei na cara. Ah, não. Ah, não. Quebrou. Ah, não. Nossa senhora. No fiapo da linguiça, meu irmão. No fiapo da linguiça. Uh, 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 boroboro da na. Mô, akitekita. Soro, soro. Russo. Lá, né, 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 né. Eita O que é isso? Tchau, tchau. Mas não tem certeza que esse problema não tem, e sempre. Bem, eu tenho certeza que é possível. Bem, eu estou dizendo... Tudo bem, tudo bem, mas vamos... Então... Tio... 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 Brum, 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 br Um reflexo pra pegar um brinde Mas o Gorha no final das contas é burro mesmo Agora absorveu um poder ainda mais cabeloso Ahahahah, isso é bom! Eu tenho que ser mais empolgada! Agora deu merda! Então, o que vai acontecer? O que você tem que fazer isso? O que você tem que fazer isso? O que você tem que fazer isso? Não há ninguém! Não vai! Você não vai ter nada de tudo! Não vai ter nada de tudo! É isso mesmo! Que... Que... Isso é... Que... 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 Quero... Que... 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 Não tem todo pra dar certo! No... Você ainda vai ter Bhagavad em... Para mais um dia... Para mais um dia... Parcado anna... Que... Hum, não se preocupe. Talvez a vida que está morta não muda. Eu vou fazer isso. Será que agora eu vou ter que ver 10 minutos de vídeo do Goku tentando convencer o Vegeta se funda? O Vegeta, não se preocupe. Não se preocupe, mas não se preocupe. Se torna a gente. Eu vou ter que ver com você. Não vou ter que ver com você. Você não vai ter que ver com você. Se você se torna com você, você pode ser mais fácil. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Come on! Não tem que me importar. Quando você estava lutando com a minha vida, ele estava escondendo o poder de cima. O que é o Super Saiyajin 3? Você está um cara de um inimigo! Você pode se juntar com esse tipo? O... foi ruim. Eu estava tendo tempo de voltar. Não se esqueça de fazer o que você está fazendo, por isso que você está fazendo. Se você está fazendo isso... Não tem nada de dizer nada! Não tem nada de me dar o que você fez. Não tem nada de me dar. Isso é o que você está fazendo. Então, você sabe também isso? Todos eles foram derrubados para o VU. VU, também! VU e também! VU está chegando! Ah, gente, eu preciso... Nossa, é muita enrolação Agora nasce... O Vegito Agora nasce o Vegito? E ainda... O que é o Super Vegito? O... É uma coisa que eu quero fazer Eu quero fazer isso 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 Ah sim, eu tenho que fazer essa luta Que merda é essa? Nossa, fantasminha Vou ficar preso pra sempre nessa merda aí Ah Toma essa finalização! Não! Não! Hum... 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 Que massa a cena! Hum... Pera, não acaba mais? Vou ter que ficar indo isso aqui até o final do jogo agora Eu vou encerrar o vídeo por aqui galera Valeu aí, até a próxima e fui! Tchau! Amém! Amém! Tchau! Tchau!